A agenda de empregos dessa semana tem muitas oportunidades. Anote agora as ofertas da Secretaria de Trabalho. A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 88 vagas para auxiliar de limpeza, 180 para fiscal de loja, 859 vagas para atendente de lanchonete, 79 para auxiliar de linha de produção, 78 vagas para servente, 23 para garçom, 57 vagas para vendedor, 120 para entregador de bebidas, 59 vagas para promotor de vendas e 101 vagas para vigia. Os interessados devem comparecer a uma das agências de trabalho do Estado, com as carteiras de identidade e de trabalho. Mais informações pelo telefone 2332-9999 ou pelo site www.trabalho.rj.gov.br.cetrab.